Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador raiz O melhor canal de figurinhas do Brasil e quem sabe no mundo E agora estamos na parte 8 da série Colando Figurinhas, o álbum da Copa do Mundo 2023 A Copa do Mundo das Mulheres, galera, lembrando que isso aqui é a versão capa dura Aqui está o malote de figurinhas pra vocês, aqui o álbum Beyond Greatness E vamos embora, vamos embora, olha a hora, vamos embora, vamos embora Colar as figurinhas desse álbum aqui, entre aspas, maravilhoso Aqui galera, como vocês podem ver a esposa do Pingo, Pingo, aqui pra vocês E vamos começar as colagens das figurinhas A primeira figurinha a ser colada nessa parte 8, onde o álbum vai ficar 80% completinho, galera É na Nova Zelândia, então vamos lá galera Figurinha aqui, número 8 aqui, essa moça aqui, a CJ Boot Que é a CJ Boot, então vamos colar a figurinha da Boot aqui Essa aqui sabe dar um boot num computador, então vamos lá Colar a Boot da Nova Zelândia Temos mais uma figurinha nessa parte 8 aqui, essa moça maravilhosa, a Olivia, que não é palito Então vamos colar a figurinha da Olivia, que não é palito Essa aqui não é a esposa do, não é a namorada do Popeye Então vamos lá, figurinha número 17, um dos meus números favoritos Aqui, show de bola, show de bola Vamos pra próxima parte, chegamos no time da Norway aqui, Noruega, Noruega Temos aqui a figurinha número 23, essa goleira aqui Vamos lá, a figurinha da goleira da Noruega A 23 aqui, essa jogadora aqui Vamos lá, Noruega, show de bola, show de bola Temos mais uma figurinha pra ser colada, não, da Noruega não Mas temos aqui, deixa eu ver, das Filipinas nesse vídeo não temos Então vai ficar pro próximo vídeo E temos aqui uma figurinha da Suíça, o time produtor de chocolates Aqui, galera, show de bola, show de bola Vamos colar a figurinha dessa jogadora da Suíça Nessa parte 8 Temos mais uma aqui pra ser colada Eu acho que sim Aqui, 67, essa jogadora da Suíça Também pra ser coladinha Coladinha, show de bola Show de bola aqui Vamos colar a figurinha dela Aqui, 67 Show Vamos pra mais uma figurinha pra ser colada Agora no time da Austrália O time do T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T. Barão Aqui, esta jogadora aqui da Austrália Uma das francas favoritas a ser campeã dessa Copa do Mundo E vamos colar aqui, 75 Show de bola Coladinha, mais uma figurinha pra ser colada Olha, Kira Cross Kira Cross, essa aqui é boa Essa jogadora aqui, figurinha número 83 Vamos lá Uma ótima jogadora Vamos pra próxima página Chegamos aqui na República da Irlanda A Irlanda, temos aqui a figurinha Número 91 Pra ser coladinha Coladinha Aqui galera, a figurinha número 91 A goleira da Irlanda Coladinho, coladinho Temos também agora uma pra próxima página Chegamos aqui, um time da Nigéria Aqui o time da Nigéria, temos a figurinha Número 109 Pra ser colado, um time da Nigéria Vamos lá, 109 Aqui A Ononibe Aqui da Nigéria Show Mais uma figurinha aqui, 122 A Michelle Alosi Então vamos colar a figurinha da Michelle Aqui Alosi Alosi Show Aqui 122 Quase completinha a Nigéria Vamos pra próxima página Chegamos no time da Luisa O time do Canadá O time do Canadá O time da Luisa Chegamos na figurinha 138 Aqui pra ser colado O time do Canadá O time da Luisa Vamos lá 138 Christine Senker Excelente jogadora Show de bola Show de bola Vamos pra próxima página E chegamos aqui no grupo da Espanha O grupo C Que é o A Espanha País de merda Paraís de merda Vamos colar a figurinha 147 Caraca Top Mulher bonita Eita Espanhola Bonita Quem aí curte uma Espanhola Dá like Eu curto uma Espanhola Então vamos lá Aqui Uma Espanhola É muito bom Top de linha Top de linha Vamos pra figurinha 153 Mais uma Espanhola Top de linha Aqui 153 A Marta Que não é a Marta do Brasil Vamos lá Aqui 153 Vamos pra próxima página Chegamos aqui no time da Costa Rica Nesse vídeo não temos figurinha da Costa Rica Pra ser colado Mas temos aqui na próxima Que tem nem da Zambia Que coisa Então vamos colar agora figurinhas aqui Do Japão Que figurinhas do Japão Temos a figurinha 192 aqui O logo do Japão Pra ser coladinho Coladinho Vamos colar aqui o logo do Japão Olha O logo do Japão Coladinho Temos agora figurinha número 200 Pra ser colada também Aqui nessa parte 8 Que é figurinha número 200 Aqui Aqui o time do Japão As japonesas Caçadoras de Pokémon Vamos pra próxima página Chegamos no time da Ingraterra O time da Ingraterra Já temos aqui a goleira da Ingraterra Pra ser coladinha Então vamos colar A goleira aqui da Ingraterra Aqui Os altos ideias O time da Ingraterra que é um time bem casca grossa Temos também a figurinha 220 aqui Coladinho Coladinho E as cadelinhas vão à loucura Vão à loucura Aqui no município de Santo André Na grande São Paulo Elas não falam Vamos pra próxima página E temos alguma figurinha Não temos figurinhas do Haiti Pra ser colada nesse vídeo Mas nós temos figurinha do time do Caco Antibus Que é a Dinamarca Aqui galera Vamos colar aqui figurinhas da Dinamarca 246 aqui Vai ser coladinha Coladinha aqui 246 Nós também temos a figurinha número 259 Essa jogadora é dinamarquesa Vamos colar ela aqui 259 É Stine Larsen Coladinha Coladinha aqui A jogadora da Dinamarca aqui pra vocês Coladinho Coladinho Vamos pra próxima página Chegamos no time do comunismo A China O time do comunismo Então temos aqui uma figurinha pra ser colada aqui Deixa eu ver 265 Essa jogadora aqui Do time do comunismo Vamos lá 265 Lembrando que estamos na parte 8 E o álbum está ficando 80% completinho aqui Pra vocês Vamos pra próxima página Chegamos agora aqui No meio do álbum Aquelas figurinhas que Falam sobre algumas qualidades Sei lá Beyond Gretchenes Beyond Gretchenes Vamos lá Figurinha 281 Nós temos aqui O sambal expira Sankar 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 A Sankar A Sankar É a figurinha 281 Vamos ver Ela representa o destino Então vamos colar Sankar no destino Aqui Destiano Aqui Sankar destiano Aqui Vamos coladinha da Sankar Show de bola Show de bola Aqui essas figurinhas Figurinha 285 Aqui Temos a Marta Cardona Da Espanha Que está na parte do estudo Estudo a Cardona Vamos colocar ela no estudo 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 Vamos pra próxima página E chegamos aqui Temos a figurinha 297 Também pra ser coladinha Essa jogadora aqui A Pauline Aqui Vamos colocar a figurinha da Pauline Da França Pauline da França 297 Não é o Pauline Da Força Inspiração Aqui Pauline está na parte Da inspiração Pauline Show de bola Você hein Pauline Show Vamos pra próxima figurinha Aqui Também temos a Essa jogadora aqui A Alexandra Pop Alexandra Pop 305 Está na T Na Cidade Show de bola Aqui Alexandra Pop Fica na parte da T Na Cidade Show de bola Show de bola Vamos Na próxima figurinha Aqui Agora temos uma figurinha Das norte-americanas Aqui Temos a 13 Alana Cook Alana Cook Não sei Como se fala Essa coisa Vamos lá Alana Cook Alana Coladinha Coladinha Naninha Também temos a figurinha Número 317 317 Aqui Essa jogadora americana A Sullivan Vamos colar A figurinha A Andy Sullivan 317 Aqui Coladinha Coladinha Mais uma figurinha Agora pra ser colada Aqui O Vietnã Já está completo Chegamos aqui Um time que está bem atrasado Aqui galera É a Holanda 345 Então vamos colar Aqui uma figurinha Da Holanda 345 A Stephanie Van der Garde Aqui Holanda aqui Acho que foi campeã Da Europa Não sei dizer Dizem que tem um bom time 351 A Vitória Pelou Aqui A figurinha Da Vitória Pelou Consegui um lote De figurinhas Fazendo trocas Aqui da Holanda Estava bem atrasadinha Estava difícil Sair figurinhas Da Holanda Aqui Vamos lá Pra quem está Com dúvida Esse é um álbum Que está muito difícil De fazer trocas Eu utilizo O site Troca de figurinhas É um site Que eu uso Há anos Já pra fazer Trocas de figurinhas Eu praticamente Esses álbuns Aqui eu não vendo Então eu faço um só E eu acabo Realizando trocas Pela internet Apesar que eu tenho Um grupo de trocas Aqui no município De Santo André Mas é um grupo Pessoal E não são todos Que as vezes fazem Esse tipo de álbum Então por exemplo O álbum da Copa do Mundo Feminina É um álbum Que tem Baixa saída São poucas pessoas Que fazem ele Então fica um pouquinho Complicado De se trocar mesmo As figurinhas E está vindo Muita repetida Tem aqui 358 Vamos colar Mais uma figurinha Aqui da Holanda 358 Apesar que eu vou conseguir Fazer Completar esse álbum Sem fazer nenhum pedido A Panini Tá gente Então fazendo Só trocas Então Sim Vai de cada um Vamos chegar agora No time das portugas As portuguesas Então vamos lá Figurinha 368 É muito estranho Esses álbuns Porque a numeração É toda doida 368 Vamos colar A figurinha aqui Tá Andréia Jacinto Imagina que ela Já sente Que é bonita Andréia Vamos para a próxima figurinha Essas portuguesas Eu vou falar A Francisca Nazaré Que é a Francisca Nazaré Mais uma portuguesa Gatinha Top Essa portuguesa Top Top Francisca Tá coladinha Coladinha As portuguesas Vamos lá Para a próxima página Chegamos no time da Francha Uma das francas favoritas Vai ser também Campeã Da Copa do Mundo Então vamos lá A França 382 A Wendy Renard Pessoal Lembrando que o canal Figurinhas e Coleções Brasil É Real Life É Real Life Aqui vocês vão ver O barulho de tudo Aqui isso aí É um caminhão de cimento 381 Tá Grace Vamos colar A figurinha da Grace 388 Aqui é Real Life Galera Aqui não tem jeito Meu estúdio Fica praticamente na rua Então vamos lá Vamos para a próxima página Aqui Temos aqui o time da Jamaica O time da Jamaica O time do Bob Marley O time do Bob Marley Então agora no time do Bob Marley Não temos nenhuma figurinha Para ser colada Vamos chegar no time da Seleção Brasileira De futebol Que está bem atrasadinho Vamos colar algumas figurinhas Aqui Nós temos aqui a Lauren Então vamos colar a figurinha da Lauren Nem sei se foi convocada Mas tudo bem Estou por fora viu gente Eu particularmente Não estou acompanhando muito A Copa do Mundo Feminina Não Agora a figurinha da Tainara Tainara Nada contra o futebol feminino Eu particularmente Apoio É que eu realmente não tenho acompanhado Mesmo não Às vezes eu ouço alguma notícia Ou outra Vou ver se eu vejo alguns jogos Vou tentar Por causa do horário Está meio complicado A questão de trabalho Então fica meio complicado Por causa do Aqui ó Mais uma figurinha Aqui a Adriana Da Seleção Brasileira 422 Mas a Mas eu Por exemplo O jogo da Não tem dispensão de trabalho Então fica meio complicado De ver Mas Eu vou tentar acompanhar Alguns jogos aí Vou ver como é que eu faço E depois da Seleção Brasileira Nós chegamos aqui No time do Panamá O time do Panamá Então nós temos aqui A figurinha 446 A Carla Rilley Vamos colar a figurinha Da Carla Rilley 443 Gostei da Carla Bonita Carla também Bonitinha Vamos para a próxima página Chegamos no time Das loiras chuecas As loiras chuecas Está meio atrasadinha A Suécia também Temos aqui a figurinha 456 Essa sueca aqui Para ser coladinha 456 Alguns times Estão mais atrasados Do que outros Ó Ficou para trás aqui 454 Aqui A Johanna Rittgen Keneidrich Johanna 454 Top de linha Top de linha Vamos para a próxima página Depois das loiras chuecas Chegamos no time Da África do Sul Time da África do Sul Nós temos aqui A goleira da África do Sul 463 Vamos colar aqui 463 Aqui o time da África do Sul Aqui assim A África do Sul Top de linha Com a top de linha Temos também A 475 Aqui Para ser colada Sul-Africanas Vamos lá 475 475 475 475 475 475 475 Top E agora chegamos no time da Itália Que está um pouquinho atrasadinho também O time da Itália Vamos colar aqui A goleira da Itália Bonita essa goleira 480 Vamos lá Vamos colar a figurinha do A goleira da Itália 480 Laura Giuliani Bonita essa goleira Italiana bonita Temos também agora 488 Para ser colada aqui Mais uma jogadoria italiana 488 A Ariana Caruso Aqui Top Temos também 489 Vamos lá 489 Top de linha Top de linha Aqui E também temos a Sofia Cantori Aqui 492 Vamos colar mais uma figurinha aqui 492 Sofia Cantori Top de linha Top de linha Configou agora a seleção italiana Consegui um lotezinho de figurinhas aí Vamos para a próxima página Chegamos aqui No time da Argentina Time da Argentina Temos aqui a figurinha 499 Aqui a Miriam Maiorga Aqui vamos colar a figurinha da Miriam A Miriam Argentina Também temos a 506 Aqui Vamos colar a figurinha da Daiana Farfã Que não é Farfã Essa é Farfã Longe dos fãs Não é Farfã Então vamos lá Daiana Farfã Top Top Coladinho Coladinho Aqui certinho Vamos para a próxima página Agora aqui Deixa eu ver se tem mais Não, na próxima página não Tem mais figurinha aqui de Argentina Para ser colada 508 Isso aqui Vamos lá 508 A Vanessa Santana Galera Falar uma coisa Com vocês Como eu gostava do carro Santana O carrão do Top Quem aí curte um Santana Dá like Vamos lá galera Vamos para a próxima página Chegamos aqui Uma das francas favoritas A ser campeã da Copa do Mundo A Alemanha A Alemanha Temos aqui uma figurinha brilhante Para ser colada O logo da Alemanha Então vamos colar o logo da Alemanha 513 Aqui Top Top Próxima figurinha aqui Mais uma jogadora da Alemanha Essa jogadora aqui Vamos colar mais uma jogadora alemã 515 Que é a Catering Hadrett Show de bola Show de bola Temos também a figurinha 520 Nesse vídeo Bastante figurinhas da Alemanha Para ser colada nesse vídeo Aqui mais uma figurinha da Alemanha A Julie Aqui Aqui Show Mais uma aqui 527 A Clara Bull Clara Bull Pronto 527 Adiantadinho Agora o time da Alemanha Estava bem atrasado também Estava difícil Conseguir umas figurinhas da Alemanha Nessa região aqui Que eu estou Então eu vou falar Vamos para a próxima página Agora chegamos no time do Marrocos Time do Marrocos Mais uma figurinha aqui Uma marroquina Para ser colada 537 E as cadelinhas vão à loucura Vão à loucura Aqui no município de Santander Na grande São Paulo E agora temos a Gislane Aqui galera A 542 Aqui Para ser coladinha Gislane Aqui Vamos colar a figurinha da Gislane 542 Então Top Aqui a Gislane Top Temos também agora Na próxima página Olha só Vamos colar O da Colômbia A Colômbia Grande exportadora Esses produtos laterais Os produtos laterais Da Colômbia Então aqui O logo da Colômbia Para ser coladinho Coladinho Aqui Para vocês O logo da Colômbia Já está colada Agora vamos para a figurinha 548 Aqui Uma colombiana Mais uma colombiana 548 A Catalina Pérez Show de bola Show de bola Agora nós temos a figurinha 558 E colombiana bonitinha Vamos lá 558 A Leice Santos A Leice Santos Que Leice Leice Santos 558 Vamos para a próxima página E chegamos aqui No time das cantoras de K-pop As cantoras de K-pop Aqui E nós temos aqui A figurinha 565 Para ser coladinha A goleira aqui Do time das cantoras de K-pop Então vamos lá 565 A Kim Jung Mi Show E agora Mais uma figurinha aqui A última do vídeo Galera Essa jogadora aqui Vamos lá A Sho Hayojo Vamos lá 566 Coladinho Coladinho E obviamente Para finalizar O momento mais aguardado Pelas cadelas Vamos lá Tomar cuidado aqui É complicado É isso aí É nóis Vamos lá Ajeitando Las nadegas Tapa na cadela Galera Tapa na cadela Galera Fechou essa parte 8 Aqui galera Aqui a esposa do Pingu De novo Da série Colando Figurinhas O álbum Da Copa do Mundo Das Mulher Galera Essa é a parte 8 O álbum Tá 80% Completinho Agora Ele já tá 80% Completo Lembrando que Esse aqui É o capa duro Aqui Para vocês Tá certo galera Então Vamos lá Aqui Terminando Então aqui é o canal Figurinhas e coleções Brasil Que é o canal Do colecionador Raiz O melhor canal De figurinhas Do Brasil E quem sabe Do mundo Aquele abraço forte Fiquem com Deus Beyond Brightness O que é o canal O que é o canal